Papai, eu tô... Meu Deus! O Hulk tá apontando uma bazuca para as crianças! Filho, e as crianças estão flutuando no meio da ponte! Meu Deus! É a Bela e o bebê Hulk! Peraí, a gente vai ter que arrumar uma forma de fazer com que o Hulk não faça isso com essas criancinhas, tadinhas! Você que é o herói, o que você faria? Se eu tivesse com raiva, eu faria isso aqui! Ah, papai, virou! As crianças caíram! Que criança! Peraí, papai! Peraí, Bela! Pula, Bela! A Bela não pula! Olha só, o bebê Hulk tá aqui embaixo! Uou! O bebê Hulk! A Bela ficou lá em cima! Oi, bebê Hulk! Chovelo! Papai, papai! Papai! Vem aqui, filho! Tem um bebê Hulk e um monte de motos divertidas pra nós brincarmos de montão hoje! É verdade! Motos verdes! Eu vou subir em cima da minha! Eu vou subir em cima da minha, filho! Vamos apostar uma corrida aqui na praia! Chama os meus desses! E aí, papai! Vamos, filho! Três, dois, um! Vamos! Até aqui! Erra! Yes! Nossa! Nossa! Perfeito demais! Radical! Eu vou atrás de você! Eu sinto como se eu estivesse no brinquedo da Hot Wheels! Hot Wheels! Agora a gente vai pegar aquela manobra, papai! Ali, ó! Tá vendo? Vamos pro pier aqui, filho! Uou! Ah, eu tô indo pro pier, papai! Será que eu vou conseguir cair, galerinha? Nossa! Será? Peraí, filho! O bebê Hulk caiu, mas a gente já tá... Uhul! Tá, papai! Eu também tô limpinha! Cheguei primeiro! Ah! Onde é que você tá? Temos que descobrir onde está o papai! Eu tô bem perto do cara que faz mímica! O cara que faz mímica! O cara que faz mímica! Vou ter que encontrar o meu filho! Você tá lá na ponta, filho! Aqui! Opa, eu escutei você passando, correando! Olha, filho! Eu tô aqui no final do pier! Ele tá cheio de moto! Aonde? Sobe aqui, bebezinho maluco! Aqui! Vamos acabar com essa festa! Aqui, filho! Tô chegando, papai! Cadê o papai? Vamos! Uhul! Ahul! Seu vesgo! Filho, agora olha ali, filho! Investiga aqui! O quê? Os motos que estão ali, filho! Eu tô muito gripadinho, papai! Ah, não! Como que essas motos blotaram aqui, papai? Eu não sei! Eu tenho ansiedade! São super desafios! Ansiedade vai tomar conta! Eu só posso descobrir esse desafio com a minha banana! Olha a minha banana! Yes! Toma, moto! Vamos pegar essa moto e ver se alguém consegue ir até o desafio das motos! Ah! Essas motos não andam, filho! Então a gente vai ter que levar elas pro infinito! Papai! Nossa! Sim, papai! Vamos pegar as nossas! Ó, quer ver que engraçado? Peraí, peraí! Eu vou subir na sua moto! E olha só! Esse é grossinho! Serpente, é bem? Ele falou que a polícia vai vir atrás da gente de novo, filho! Será que é verdade? Nossa! Com certeza, papai! Sobe aqui, bebê maluco! Sobe! Sabe a gente que bebe ela? Ah, filho, tem nenhuma polícia que está atrás da gente de novo! Tem sim! O que é isso? Ele está pipocando! A ansiedade vai bater solta agora, hein! Peraí! Não acredito, filho! Os policiais estão descendo! Eles querem pegar a gente! Corre! Peraí, peraí! Cada vez vai ficar mais intenso! A cada like, fica mais intenso uma coisa aleatória! Caralho! Capa, papai! Ah, filho! Capa, papai! Caralho! Caralho, papai! Olha só! Ele vai acabar com essa viatura! Toma! A viatura vai explodir! Ele está tirando, ele está tirando! Não, papai! Eu explodi a viatura! Agora vai explodir os helicópteros! A minha moto está quase caindo Será que eu estava lhe cortando o seu ostro? Tem que parar, papai Tem que parar, papai A minha moto está caindo A minha moto está caindo, papai Eu estou girando nesse olho E a chocou a sua teita Olha É proibido caçar a sua teita É proibido caçar a sua teita É proibido caçar a sua teita Acaba com a polícia A polícia corrupa Eles foram assassinados pelos políticos E agora estão querendo deslutar de superiores Acaba, está chovendo helicóptero Nossa Toma Vamos pegar essa viatura, papai Pega essa viatura Sai da frente, idiota Nossa Vamos, filho, vamos, filho Corre Não, papai Não tem o que pegar o nosso bebê, papai Corre Não, bebê Você falou que fez Agora a minha consciência bateu Vou pegar o jet ski e procurar o bebê rock no fundo do oceano Eu também Eu também Eu vou pegar o jet ski Ah, papai Peguei o freio Toma Cuidado Cuidado, filho Corre Toma Papai, o que está acontecendo? Tem uma polícia aqui Ah Algo está me puxando, papai Fica tranquilo, filhão Esse carro é frio Alguém está me dando repulsão Ah E aí, papai Cadê você? Filho Eu não sei, papai Olha, filha, vamos fugir da polícia Vem pro mar, vem pro mar Que esse carro ali Vou sair de no mar Me pera Me pera Me pera Me pera Me pera Não, não, não Vou te pegar Vou te pegar, vou te pegar Cuidado, não, não Deixa eu entrar Deixa eu entrar Entra, filho Entra, filho Vai, vai, vai Tira ela Sai, Gwen Nossa Vai, papai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caraca, papai Cadê os dedeus agora? A gente vai ter que procurar os bebês com o nosso super carro aquático Eles podem estar ali Nesse sentido de corrida Sério? Cadê? Cadê? Pegou Olha, olha, olha Olha o dede Olha o dede, papai Pera aí Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui Encontramos um Vamos ver se o outro vai aparecer Ele apareceu Ele tá feliz Ele tá feliz Ele tá falando Ele tá feliz pra caramba, né, pessoal? Que isso? Nossa Obrigado, os bebês Esse aqui trouxe o Hulk nas costas, papai Fechou, né, papai? Essa aventura aí Foi qualidade total, né, filho? Peguei Com certeza que a gente vai pegar o pai com a vela Vem cá, papai Vamos apostar mais Não é mais, se cansou Agora vai apostar uma corrida de moto e off Valeu, pessoal Tchau Beijinhos e tchau 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 Tchau